Desde que se tornou possível a formalização como microempreendedor individual, centenas de motoristas de aplicativos fazem o cadastro por dia. Com uma contribuição mensal de menos de 60 reais, os motoristas passam a ter direitos previdenciários, como auxílio-doença e outros benefícios. Há seis meses, Marcelo deixou o emprego por motivos de saúde. Decidiu se tornar motorista de aplicativo e ser o próprio patrão. A insegurança que sentia por estar na informalidade acabou no começo deste mês, quando o Ministério da Economia abriu a possibilidade de motoristas se tornarem microempreendedores individuais. Marcelo não perdeu tempo. Foi o primeiro a se inscrever. Surgiu a oportunidade do MEI. Quando surgiu, eu logo fui fazer. Porque eu vou ter direito ao auxílio-doença, aposentadoria, tudo. Antes, a única alternativa que os motoristas de aplicativo tinham para regularizar suas atividades era trabalhar como profissionais autônomos. Mas, nesse caso, os descontos são bem maiores. Chegam a 11% só com o INSS. Por isso, a opção era quase sempre a informalidade. Segundo o Ministério da Economia, todos os dias, 400 motoristas de aplicativo se inscrevem no portal do empreendedor. Quando se tornam MEIs, eles passam a ter direito a todos os benefícios previdenciários, como aposentadoria, auxílio-doença e licença-maternidade. Para isso, os motoristas precisam fazer pagamentos mensais fixos, no valor de R$ 54,90. R$ 5,00 são destinados ao pagamento de ISS, o Imposto Municipal. E o resto vai para a contribuição do INSS, o que corresponde a 5% do salário mínimo. Com R$ 54,90, ele está regularizado, ele contribui com a sociedade, contribui com a Previdência, contribui com as contas públicas e pode ter a tranquilidade de ser um cidadão incluído no mercado formal.